Banda maravilhosa Eu não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaz Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida? Vida vazia Saudade sua Um dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vamos lá O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Na minha vida? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Do que é que eu vou fazer pra te esquecer? Maravilha